Golpe que não é novo, um golpe antigo, mas que infelizmente continua sendo aplicado principalmente aqui nessa região de Campinas, que é uma região que há um movimento muito grande de pessoas que vêm para comprar, de pessoas que circulam por aqui para vender também, pessoas que trabalham e vivem aqui na região de Campinas. Esse casal que aparece nas imagens é um casal de criminosos, você pode até perceber pela imagem que o homem que aparece aí, nitidamente na imagem, já é um senhor até de idade e a mulher também, mas isso não impede que eles continuem no mundo do crime. Esses dois acabaram abordando essa mulher inicialmente, uma mulher abordou essa vítima, perguntando se ela tinha achado um pacote, que supostamente teria um dinheiro dentro desse pacote. A dona Aristeta aqui ao meu lado, que foi a vítima, aos 69 anos, nunca havia passado por isso, foi a primeira vez, é muito natural estar chateada com toda essa situação, porque ela perdeu, além do dinheiro dela, que ela foi buscar, havia ido buscar, ela perdeu também a mercadoria, porque ela estava também trabalhando, né, dona Aristeta? Eles abordaram a senhora, a primeira mulher abordou, dizendo, olha, esse pacote é seu? Aí a senhora disse, não é meu? Aí aproximou, então, esse outro criminoso bandido que aparece na imagem aí. Isso mesmo. Aí ele falou, nossa, é meu. Aí ela pegou e entregou para ele, ele simplesmente chamou nós para fazer a gratificação, e levou ela primeiro, ela foi para pegar o brinde que ele falou que era para ela pegar, né? Aí depois veio, falou para mim, e aí eu acreditei, porque antes, quando ela foi, deixou a bolsa dela comigo, e foi. Aí, quando ela chegou, ele disse, agora é sua vez. Aí que eu saí, não, eu falei, não, mas eu levo minha bolsa, não, lá não pode entrar com bolsa. Primeiro a mulher foi receber uma gratificação, ela sai com o criminoso e volta para o local onde a dona Aristeta estava, com um relógio que diz que teria ganhado desse homem e mais 100 reais. Aí ela falou para a dona Aristeta, agora é a vez da senhora. Como a dona Aristeta ficou com a bolsa dela para que ela fosse, supostamente, buscar esses brindes, quando ela volta, ela diz assim, ó, dona Aristeta, agora é sua vez, vai lá. Aí ele falou assim, ó, vai lá que é sua vez. Cadê o papelzinho que ele deu para a senhora? Deu um papelzinho, um mequetrefe, vagabundo, dizendo para ela que era um vale. Olha aqui, ó, vale 200 reais. Muito mal feito, mas a dona Aristeta, na confiança, acreditou. Chegou na loja, deixou a mercadoria, porque a senhora estava com a bolsa, o dinheiro na sua bolsa, um carrinho com mercadoria, e a senhora confiou e deixou lá. Deixei lá com ele. Aí eu falei, não vai lá que nós ficamos aqui, é rapidão, a senhora vai lá e vem. Eu fui, quando cheguei lá, a mulher falou assim, nossa, você deixou alguma coisa com ele? Eu falei, deixei meu carrinho e minha bolsa. Nossa, é golpe. E eu, na carreira para trás, cheguei lá. Chegou lá? Ninguém. Olha, as imagens mostram o momento em que esse homem sai desse local. Você pode prestar atenção que ele está observando o movimento, ele espera a vítima entrar na loja, nessa suposta loja que ele disse que ela ia ganhar um brinde. Assim que ela entra, os dois pés de macacos, os canelinhos de sariema, saem do local, levando as mercadorias que ela tinha, que a senhora vende produtos de beleza, e também um dinheiro que a senhora tinha acabado de sacar. Possivelmente, eles já estavam observando a senhora desde o momento que saiu do banco. Deve ser que estava. Eu mesmo não sei, porque foi do outro lado da rua que eles me acompanharam, né? Eu não sei. Então, só sei dizer que o meu carrinho, com os produtos no valor de 3 mil reais, tinha no carrinho. Mais o seu dinheiro. Mais R$ 1.300 na minha bolsa e mais o dinheiro do dia a dia que eu ando com ele na carteira para trabalhar. Foi tudo. Tudo. E mais meus cadernos. Celular. Anotação. Ah, e mais o celular. Agora, a senhora com 69 anos nunca tinha caído num golpe na vida. Não, eu já fui roubada, mas golpe desse jeito, não. E a senhora me falou até o seguinte, eu sou esperta demais, mas nem me toquei. Não, não me toquei. Sinceramente, hoje me deu um branco. A senhora não acredita nem que caiu até agora, né? Não, não tá. Só que eu tô acreditando porque eu tô... Vou pra um canto e não tenho carrinho. Vou pra outro e não tenho bolsa. Tá lisa. É, lisa e louca. Agora, olha, essas imagens são importantes porque a dona Aristela é conhecida na região de Campinas, porque todo mundo aqui conhece ela e os criminosos também. Até porque esses dois aí já são velhos conhecidos aí da polícia. E o que a gente espera agora é que a polícia militar coloque a mão nesses dois bandidos e que eles fiquem um bom tempo presos. Até porque o que fizeram com a dona Aristé não se faz com ninguém. Tem que ir pra cadeia. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ó, os canalhas não envelhecem. Nesse caso, a gente mostra que eles estão aí velhos e dando golpe nos outros.